Eu prometi dar satisfação pro Duda hoje. Ele me deu 24 horas pra abrir o jogo com ele. Você não vai fazer isso. Se eu não fizer nada, vai ser muito pior, Ellen. Pode deixar que quem vai dar satisfação pro Duda sou eu. Fica aí pensando onde é que você vai distribuir o seu dinheiro, meu amor. Que quando eu voltar, eu vou estar com tudo resolvido. O que é isso? É a carta que meu tio escreveu pra sua tia um pouco antes de morrer. Ela é a prova que você precisava pra reclamar a herança da Luxus. Peço perdão também ao Duda. E ainda que ele não me perdoe, quero que saiba que está designado em meu testamento como meu herdeiro principal com direito a 51. Olha, Duda, você sobra essa história maluca de herança? O Foguinho não tem nada pra falar com você. Tenho certeza que você não tem nada pra falar, Foguinho. Como é que você descobriu essa carta? Acho que a gente tem muita coisa pra falar. Ellen, deixa a gente a sós. Mas Foguinho... Ellen, ele já sabe de tudo. Ele já leu a carta. Não tem por que continuar com esse jogo. Deixa a gente conversar a sós. Agora você já sabe de tudo. Agora você já leu a carta. O que mais você quer comigo? Eu traí a confiança do doutor Omar quando ele pediu pra eu entregar aquela carta à tia Silvana. O doutor Omar, então, confiou essa carta a você pra você entregar pra tia Silvana? Foguinho, é pior que eu imaginava. Não tô falando pelo dinheiro, não. Tô falando na angústia que você viu a tia Silvana passar. Chama a polícia. Vai, Duda. Me entrega pra polícia. Vai ser um bem que você vai estar fazendo pra mim e pro mundo todo. Muito fácil te prender, Foguinho. Vou fazer isso, não. Você sabe que ficar rico nunca foi minha parada. Eu não preciso desse dinheiro todo. Aliás, ninguém precisa. Se for pensar bem, ninguém precisa. O que eu quero é que você afaste a Ellen, a Leone e o Estevam dessa firma. É isso que eu quero. Não vou te denunciar, não vou te mandar pra cadeia. Agora, você vai ter que doar esse dinheiro todo, tudo, pra fundação Omar Pasquinho. Agora, pra não te deixar na rua da amargura, Foguinho, vou te deixar um milhão. Eu acho que é mais que o suficiente pra você tocar sua vida e recomeçar sua vida com a Ellen. Duda? É isso que você tá procurando, eu... O Duda. Obrigado, Duda. Ele te deu um milhão? Só um milhão? Eu não acredito. E desse muito por satisfeita, minha filha. O Duda foi bom com a gente. Ele podia ter colocado a gente atrás das grades, mas não. Nem nessa hora o meu amigo deixou de ser generoso. Com esse dinheiro, eu não vivo nem três meses, meu amor. Minha filha, mas o nosso padrão de vida não vai ser o mesmo que é agora, né? Não vai ser tão pomposo quanto é agora e nem vai ser tão misericórdia como era seis meses atrás. E ó, acho melhor você pensar bem antes de começar a chorar miséria. Pois então vá se acostumando, minha filha, e começando a se despedir dessa vida de rainha, porque amanhã o mundo real nos espera lá fora. Não. Não que eu não vou entregar tudo que eu conquistei de mão beijada, não. Pode escrever, Foguinho, isso não vai ficar assim. Ha, mas não vai ficar mesmo. É com imenso prazer que eu venho participar à família Luxus, a toda a imprensa, a todo o Brasil e a todo o mundo, que hoje é um dia histórico pra mim. Hoje eu vou fazer uma doação total, de todo o meu dinheiro, de tudo que eu possuo, pra Fundação Omar Pasquim para Crianças Carentes, fundada por Bel Pasquim, sobrinha do Omar e minha admirável amiga. Olá, YouTube! Pessoal, vocês estão bem? Eu tô bem, agradecida e hoje obrigada por não terem perguntado. Nossa, a câmera tá torta aqui, mas eu espero que vocês não liguem. Eu já nem falo da luminosidade, porque vocês estão vendo que tá uma bosta. Então me perdoem por isso, mas nesse exato momento tá sendo um pouco difícil regularizar a situação da luminosidade, mas vamos lá. Pessoal, antes de eu começar aqui a comentar, vocês já leram, pra quem sabe ler, pra quem não sabe ler, com carinho e com respeito eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 25 está na parte 26, tá? Mas o que que isso significa, Su? Que vocês não precisam assistir daqui pra frente, ou seja, vocês não precisam assistir o meu momento do viagem. Ou seja, assistam somente os meus vídeos de cada parte. É curto? É curto sim, mas eu posto 4 vídeos por dia. E outro negócio, história de foguinho e ela tá chegando ao fim, então assistam muito, deixem o seu like e tudo mais no segundo, gente. Pessoal, eu tava dizendo, tem pessoas que vêm aqui dizendo que as partes estão sem sentido, as partes todas têm sentido, é mentira, isso daí é mentira, então as primeiras ou os primeiros minutos de cada parte são sempre a continuação uma da outra parte, então não liguem pra esse vídeo de comentários, assistam somente os meus minutos e a parte aqui do momento do rex, vocês nem precisam assistir. E é isso, a vida que segue. Aliás, não liguem pra mim, as linhas estão... Oh, gente, que desastre. Eu tô tentando tirar, aí eu não consigo, eu fiquei com duas linhas em cada mão, que é ridículo, eu sei, mas tá bom. Bizarro. Pessoal, antes de eu aqui também começar a comentar as coisas da parte 25, eu queria pedir muito que vocês me seguissem no Instagram pra poderem sugerir. os novos casais conversarem comigo e bugera, bugera o resto, o link tá aqui na descrição do vídeo e queria pedir também que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal com o boy, o link tá aqui no primeiro comentário, ajudando-nos a crescer e vamos lá. Na parte anterior, vocês viram que aconteceu muita coisa e uma das coisas e principais coisas, ou a principal coisa que aconteceu foi o Duda ter juntado os pontos, porque naquela parte, Duda descobriu que Omari Pereira era uma pessoa que fez com que ele percebesse que ele conhecia o Pereira. Pior que isso, Duda juntou a mais bem e percebeu que ele era o verdadeiro Daniel Miranda pra quem o Omar Pasquim deixou a fortuna. Só que ele não tinha como provar, porque ele não sabia da existência da carta, eram só os pontos que ele já havia juntado e como é que ele ia provar só com pontos, vocês entendem? E foi a oportunidade que o Foguinho teve de jogar limpo, falar a verdade, mas o Foguinho não jogou limpo. O Foguinho foi mais uma vez desonesto. Eu confesso que quando eu assisti essa parte, eu parei e eu pensei tipo, cara, não é sobre covardia, é sobre ser mau caráter, coisa que o Foguinho estava sendo mau caráter, depois ele vem se vitimizar e se faz de coitadinho. É se fazer de coitadinho, meu povo. Que isso? Ele vivia dizendo que não tinha chance de contar a verdade pro Duda, aí a oportunidade bate na porta dele, ele gira, desmente, finge que a herança é dele, finge que o Duda está louco. Cara, o Foguinho simplesmente passou dos limites, minha opinião, vocês não são obrigados de concordar, inclusive, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Só que nessa parte aqui em específico, Duda tem provas, porque eu já tinha vos dito aqui, eu já tenho vos dito aqui, que Leona encontrou a carta, vocês viram isso que a Leona encontrou a carta, tanto é que a Leona começou a chantagear todo mundo ali, e pra ela, era cômodo que o Duda descobrisse a verdade, ou seja, ela estava grávida do Duda, então, de alguma forma ela ia se beneficiar, ou pelo menos o que ela pensava, que ela ia se beneficiar daquela fortuna que estava lá no nome do Duda, então ela pensou tipo, cara, o Duda já sabe, só falta a prova, eu vou lá e vou entregar a prova. O Duda foi lá e entregou, aliás, a Leona foi lá e entregou a prova e vocês viram que aconteceu toda aquela bosta. Quando eu falo de bosta, é tipo assim, nossa gente, não é que o Duda não deveria descobrir, é que o Duda ter descoberto vai fazer com que aconteça tanta coisa de mal com ele, e eu já tô dando spoiler aqui, inclusive se eu já ando ver isso nas próximas partes, cara, sabe, no momento em que eu vi Duda confrontando o Foguinho, Foguinho lá com aqueles papos dele de covardia, sabe, eu tive uma vontade de dar um coma, assim, na cabeça, brincadeira, pessoal, não lamento, os negócios que eu falo assim, tava sério, sabe, mas eu fiquei muito brava com o Foguinho, tipo, eu ficava brava com o Foguinho cada vez que eu editava, porque ele vivia se fazendo de coitado, ele devia dizer, tudo bem, eu errei, fui, sei lá, ambicioso, ganancioso, me perdoe, mas vivia se fazendo de coitadinho, e um negócio que eu fiquei, tipo, ha, que eu já sabia desde o início foi que o Duda perdoou o Foguinho, era isso que eu vivia comentando desde a primeira parte, ou desde a parte em que o Foguinho herdou a fortuna, supostamente herdou, porque ele não herdou a fortuna, não era pra ele, mas eu vivia, tipo, comentando isso, tipo, cara, se Foguinho falasse a verdade pro Duda, o Duda jamais mandaria prender o Foguinho, o Duda era muito boa pra fazer isso com o Foguinho, tanto é que vocês viram ali que o Duda perdoou, ele só queria que o Foguinho desse a fortuna, ou seja, como doação, né, e colocasse ela na presidência, e o Duda passou a doar a fortuna lá, e ainda, cara, só pra vocês terem noção do nível do coração do Duda, ele deu um milhão ainda pro Foguinho pra começar a vida, outro estaria com tanta raiva do Foguinho, mas ele não só perdoou o Foguinho, como disponibilizou um milhão pra Foguinho começar a vida dele ao lado da ela e dos filhos deles, cara, que isso? E se vocês pensam que isso aí foi o suficiente pra Foguinho se render, isso não foi o suficiente, Foguinho ainda vai mostrar que, cara, ele vale menos que um pão com ovo, porque mesmo depois do Duda ter feito o que fez, mesmo depois do Duda ter mostrado que ele é um bom amigo, Foguinho ainda vai apunhalar o Duda, ah, mas é quando? Assista as próximas partes, vocês já vão ver isso, assistam a parte 26 que eu vou postar ainda hoje, inclusive eu queria pedir que vocês ativassem o sininho de notificações pra quando eu postar a parte 26 ainda hoje, o YouTube vos notificar aí, vocês já vão ver o que aconteceu, cara, é um negócio, assim, tipo, oh meu Deus, Foguinho, cara, Foguinho tá se superando, então, vemos na parte 26, isso é mais de uma hora, eu já vou desaparecer do seu belíssimo ecrã, em 3, 2, 1, tchauzinho!